O ex-ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, afirmou em depoimento à Polícia Federal ter ouvido de ministros do Palácio do Planalto que o vereador Carlos Bolsonaro, filho do presidente Jair Bolsonaro, é ligado ao chamado Gabinete do Ódio. Moro falou à PF como testemunha no último dia 12 no inquérito do Supremo Tribunal Federal que investiga a organização de atos supostamente antidemocráticos. O depoimento foi revelado pelo jornal O Globo. Nas redes sociais, Carlos Bolsonaro afirmou que não há qualificação para mais essa tentativa boçal. Saudades de viver em um mundo onde homens eram homens. Olha, Vitor, o Sérgio Moro, esse aí não é o Sérgio Moro, né? Eu acho que o Sérgio Moro deve ter sido sequestrado e botaram um clone no lugar, né? Quer dizer, sequestraram um juiz, um grande juiz espartano, a quem o Brasil muito deve, e colocaram no lugar um fofoqueiro, né? O Moro vai ficar para sempre nessa novela? Ele está acreditando que isso é dividendo o político para ele? Aí implica um filho do presidente da República e se cacifa para concorrer como oponente dele à presidência? Será que o Moro acreditou nessa conta? É difícil de acreditar. Mas se ele tem algo a dizer, que ele diga, que ele traga substância, né? Porque isso que ele está trazendo é vergonhoso, isso que ele está trazendo é uma laranjada de uma lenda criada que está servindo de base para inquéritos inconstitucionais, para perseguição de pessoas, para estigmatização da livre circulação de ideias pelas redes sociais que vieram agora com essa história. Quem fala fora da cartilha dos checadores é tudo fake news. Tudo que a gente fala aqui é fake news, né? Dentro dessa cartilha aí. E eles estão lá dizendo, os senhores da verdade, o Dias Toffoli já disse, o STF é o editor do Brasil. Então, ou o Sérgio Moro terá de ser um pouco mais específico nas denúncias que ele está fazendo, ou ele vai se desmoralizar perante quem ele quer conquistar. O Brasil deve muito ao juiz Sérgio Moro, mas essas alegações levianas, né? A palavra é essa, levianas e colocadas assim ao Léo, são as mulas sem cabeça, né? Não tem nome. A mesma coisa foi sobre aquela reunião ministerial que veio a público depois, posteriormente, onde ele foi para a imprensa e colocou aí de uma maneira vaga o que tinha acontecido ali. Mas isso que a gente vê hoje, infelizmente, é uma personagem, um personagem longe, muito longe de um juiz sólido que nós vimos e de uma biografia sólida. Hoje a gente vê essas ilações, essas declarações sem perna e cabeça, que tem muito mais um cunho político do que qualquer objetividade para alguma possível melhora em algum setor no Brasil.